A Canaise é um canal de aproximação com os investidores. Somos o coração aí do mercado de capitais. E a emoção de abrir a sessão de negociação na Bolsa de Nova York foi indescritível. É uma forma de você contar mais sobre a história da sua empresa. Foi um momento tão importante como o meu caçamento. Uma ideia tem o poder de transformar o mundo. De acelerar mudanças, romper padrões, inverter razões, quebrar paradigmas e questionar o que até então era absoluto. Se a inovação é a força vital do progresso e do desenvolvimento, o que move essa potência dentro das empresas? Uma frase que eu gosto muito de citar aqui no mundo da inovação é Ideas are overrated. A gente às vezes sobrevaloriza as ideias. Muita gente tem ideias brilhantes, mas 90% do trabalho é transformar aquela ideia em impacto de negócio. A criação da diretoria de inovação é como um papel fundamental aqui na Eletrobras, porque você converge todos os esforços com uma liderança. Ao revisitar esses processos, a gente está utilizando o que tem de melhor, o que tem de mais moderno, o que tem de disponível. A gente está num setor bastante tradicional, que existe há muitos anos, mas onde a inovação é constante. Quanto maior o espaço de debate, de concorrência, maior vai ser a inovação. Então, o ambiente de inovação requer desde um ambiente de negócios, que simplifique a vida das empresas e das pessoas, até a grande concorrência hiper tecnológica que ocorre no planeta e para onde o Brasil precisa se deslocar. Quando eu penso no Brasil, eu penso em uma cultura que é vibrante. Eu acho que não é coincidência que alguns dos maiores empreendedores e inovadores têm trouxeram empresas brasileiras para a lista no exchange do New York. É um mercado internacional internacional para nós. E quando eu penso sobre o próximo grande grupo de empresas inovadoras, nós, claro, estamos targetando o Brasil para essa inovação. O brasileiro sempre traz muito para a mesa, mas eu acho que uma das grandes diferenças do empresário brasileiro são, com certeza, a criatividade e a resiliência, que são marcas registradas do empresário brasileiro. Eu acho que talvez a capacidade mais importante para criar esse ambiente de inovação é saber escutar. Hoje, todo mundo fala, né? Estamos num mundo onde todo mundo tem um ponto de vista, onde todo mundo vai nas minhas sociais e tem muita coisa para falar, mas poucas pessoas realmente sabem escutar e poucas empresas sabem escutar. E à medida que as empresas ganham espaço e têm sucesso, elas escutam menos e falam mais. Entre as empresas inovadoras, o investimento em pesquisa e desenvolvimento cresce ano a ano. Entre 2023 e 2024, a proporção delas, com expectativa de expandir os gastos na área, subiu de 40% para mais de 50%. Quase o dobro das empresas consideradas não inovadoras pelo IBGE. Eu diria que o Brasil faz até milagre, às vezes, dado que nós somos ainda uma economia bastante fechada, o que não permite que, frequentemente, as empresas possam ter acesso àquilo que elas precisam para inovar. A cultura da inovação, da transformação, se apoia muito nas pessoas que lideram esse movimento dentro das empresas. Não importa o tamanho do seu negócio ou da sua história. A gente tem inovação com uma relevância muito grande, por exemplo, na área florestal, com desenvolvimento de novos clones, de novas espécies, que vão entregar os produtos com as qualidades e com as características que a gente quer lá na frente. A inovação não é linear. Traz consigo riscos, mudanças de status quo. Mas não inovar parece ainda mais arriscado para a construção do futuro das empresas. Então, tudo que a gente faz de inovação, tudo que a gente faz de ideias novas, quer seja nos produtos ou nos processos ou na base florestal, demora para entregar resultados para a companhia. Então, a gente sempre tem que ter uma perspectiva de longo prazo. O que a gente está fazendo hoje não é para entregar resultado no trimestre que vem, mas é para construir o futuro da companhia. Tecnologia satelital, utilização de drones para gestão de linhas de transmissão, que são milhares de quilômetros que nós temos no Brasil. Então, essa diretoria tem a capacidade não só de fazer a convergência desses esforços, mas de interagir com o meio ambiente em torno da eletrobras. Os investidores gostam de uma empresa que tenha um ambiente onde a inovação, no fundo, exista e ela vem de todos os ângulos. Ela pode vir de cientistas que trabalham lá numa determinada área da empresa, mas pode vir de uma coisa, às vezes, que parece ser trivial e não é. Numa planta, se for industrial, numa forma, eventualmente, num programa, alguém que está lá trabalhando, fazendo, enfim, os códigos todos, achar alguma coisa. Não existe uma fórmula exata para transformações profundas. O importante é não ficar alheio aos processos de mudança. Inovar tem muito do que não fazer. Acho que o Brasil tem uma condição única de responder a um crescimento de demanda. A matriz mudou, a contribuição das renováveis aumentou bastante, em especial fotovoltaica e eólica, e essa é uma realidade que vai continuar a acontecer. Fazer perguntas, escutar bem ao cliente, e aí se começa o processo de inovação de como resolver esses problemas que a gente tem escutado para continuamente construir produtos para nossos clientes que resolvem todos esses problemas. Em um ambiente que não é totalmente estável, é um ambiente que vai mudando ao longo do tempo e cabe a gente não só nos adaptar a essa realidade, como também ser um shaper dessa realidade. Nós somos líderes de mercado e nós temos que ajudar a construir aquilo que a gente quer para a indústria no futuro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto